Aô, DJ André Vito! Sapeca esse som aí, meu DJ! E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma baquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras pra, das marés fortes do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma baquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras pra, das marés fortes do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a tirar, de fuzil metralhador No combate de uma guerra, será ela vencedora É filha de boa gente É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marina brasileira Ensinei ela a tirar, de fuzil metralhador E agora, meu bem, nunca vai me deixar No combate de uma guerra, será ela vencedora É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente, da marina brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que os outros não faz Dei a ela uma barquinha E o nome de Deusa do mar Com carinho e com respeito Com os pais dela Com os pais dela vou falar Com os pais dela vou falar Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Porque sou um bom rapaz Fiz o que os outros não faz Dei a ela uma barquinha E o nome de Deusa do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Porque Ela é amorosa E sabe amar DJ André Vitor Peita não quer problema Problema